Música Foi muito tempo que sonhei com você E o tempo foi quem te trouxe até mim Agora vejo realidade aqui Meu coração dispara em te olhar E quero dizer que só em você Eu só tenho uma visão E sei que eu quero te entregar Seja todo o meu coração E para sempre o nosso olhar É você É você Eu só tenho uma visão E nossa vida vamos viver situações Mas a certeza que a união vencerá Eu sei Eu quero agora em nome de Deus te entregar E nesse altar nossa união te firmare Vou dizer só em você É você Eu só tenho uma visão Ser como a vida da manhã Completa É todo o meu jeito de ver Eu sei Que vou Te amar E ser fiel E cada dia mais Quero te fazer servir Mostrando amor Mostrando amor Sem cura da mão Unidos 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 Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrar Quando eu te encontrei Eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem 100 anos Que Deus tem 100 anos Para nós É preciso paciência E ouvir Sua voz O que será que eu ter Pensado Quando crio Você Acho que Estava pensando Em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais Do que eu podia imaginar Eu Prometo Prometo Que ao seu lado Eu vou Estar Nas horas mais difíceis Eu contigo Vou chorar Por onde quer Que a vida Te levar Se o meu coração Estava junto Para sempre Vou te amar E eu já tenho um plano Para não É preciso paciência E ouvir Sua voz Será que Meu Deus Tchau Tchau